Quando você dorme, continua a estar Revirando alegremente esse meu grande amor Como um pássaro no ar, vou deixando-me levar Nesse riso tão bonito que o tempo vai mudar, vai mudar Como mudam os caminhos pelos quais os nossos dias passarão Gosto do seu jeito de me controlar Com a garra de um menino que não quer parar De girar sua ciranda, nunca parar de girar E fazer esse bom tempo se perpetuar Isso é muito bom Como a água cristalina Como a verdadeira estima que há A água cristalina A água cristalina Se inscreva no canal Gosto do seu jeito de me controlar Com a garra de um menino que não quer parar De girar sua ciranda, nunca parar de girar E fazer esse bom tempo se perpetuar Isso é muito bom Como a água cristalina Como a verdadeira estima Que há Se inscreva no canal Se inscreva no canal